Música Quem mandou desordenado, fugindo da oficina, que após o grito da presa, obedeceu a doutrina, reconheceu os seus dedos, e o que eu fico detendo, sabe que devem ser mal, trabalhando sem rescanso, tudo em que eu contarei. Música Combinada se abriu, aprendeu contribuir, os sonhos espirituais, como aos fundos a assistir, os tributos despertaram, fizemos o seu medo, não precisa alguém guiar, mas veja primeiro entrar, Música Música Música